A Editoração de Literatura Científica exige muita atenção a detalhes técnicos e a PUC está promovendo um curso para editores. Na manhã de hoje, editores científicos de todo o país participaram da abertura do 23º curso de Editoração Científica. O evento aconteceu no centro de convenções de um hotel na capital. A PUC Goiás é parceira do encontro que nesse ano tem como tema Luz sobre os Paradigmas da Publicação Científica. A temática desse encontro é lançando luz para novos paradigmas das publicações científicas. Então, vários temas relacionados com as publicações, com os critérios nacionais e internacionais de publicação serão tratados aqui. Então, vai agregar no sentido não só do aprendizado nosso, da experiência, mas buscar informações. A pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da PUC, Milka Severino, foi convidada do evento e falou da importância da Universidade de participar de encontros como esse. A PUC Goiás é parceira deste evento, considerando a sua relevância para a divulgação do conhecimento. A Universidade realiza as pesquisas, tem conhecimento estabelecido. Agora, para que isso seja socializado, divulgado para o mundo, é imprescindível que seja publicado nas revistas científicas de impacto mundial e também nacional. Obrigado. Obrigado.